Oi, gente! Tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, gente. Eu não tô começando esse vídeo saindo do trabalho, não, né? Gente, eu trabalhei 12 horas hoje. Eu trabalhei das 6 da manhã às 6 da tarde. Tá meio escurinho porque agora tá escurecendo bem cedo. É, na verdade, semana que vem vai começar a escurecer mais cedo ainda que vai começar o horário de inverno, sei lá, ou acabar o de verão, na verdade, né? E, gente, eu tô indo pra Belinda, que a gente vai pra uma festa de Halloween. Eu ia até, gente, pra festa de uma amiga minha brasileira. Só que, gente, essa festa, como ela mora quase uma hora da minha casa, ia me tomar uma hora pra ir e uma hora pra voltar. Ia ficar muito puxado pra eu, que eu trabalho amanhã, gente. Amanhã eu trabalho também. Então, o que vai acontecer? Eu vou com a Belinda pra uma festa de uma amiga dela que é, tipo, é bem mais perto da minha casa do que seria a festinha da minha amiga brasileira. Então, como eu comprei fantasia e eu tô indo porque eu quero usar também, né? Eu quero curtir um pouquinho o Halloween, apesar que o Halloween caiu bem no final de semana que eu tô trabalhando. Mas eu vou pro Halloween. E tudo isso pra falar, gente, que eu tô indo me encontrar com a Belinda pra me arrumar aqui. É bem pertinho da casa dela. E é isso, gente. Tudo isso pra falar aqui. Bora pra mais um vídeo. Eu tô aqui no banheiro da Belinda, né? Vocês piscaram, eu tô aqui me arrumando. Eu fiz a maquiagem mais rápida da vida porque... E, gente, são seis e pouco, né? Eu não tive muito tempo pra me arrumar. Já estou com a minha fantasia. Botei botinhas, botei os negocinhos aqui da roupa. Tô com o negocinho aqui, ó, que vai os acessórios. Mas... Esqueci o nome disso em português, mas o rádio. O negocinho aqui, ó, pra falar. Gente, estou pronta. Ah, tem meu chapéuzinho também, gente. Por isso que eu prendi meu cabelo assim, ó. Aqui. E aí, gente? Será que dá pra passar de policial? Ó, eu amei. Gente, eu amei. Eu tentei... Tô tentando mostrar o louco todo pra vocês, mas eu não tô em casa, né? Com meu baita de espelho grande. Eu tenho que pegar o brinco no carro, gente. Ainda não peguei o brinco. Eu tô esperando minha chapinha secar, gente. Que eu tive que fazer uns cachos. É... Pra dar uma vida, né? Pra esse cabelo que tava super liso. Gente, eu botei minha roupa aqui na pressa. Botei no meu negócio de fazer piquenique. Mas é a vida. O importante é que eu tô pronta. Ah, mas eu queria mostrar pra vocês que eu não tive tempo de fazer uma maquiagem muito elaborada, né? Eu só botei um pózinho mesmo. Um batonzinho marrom. E tentei, gente. Eu fiz só um delineadorzinho aqui, ó. Do lado. Botei um rio preto. Botei um brinco. Fui pegar o brinco no carro. Tava esperando minha chapinha esfriar. Esfriou. E é isso. Ai, meu Deus. Tecou isso aqui aberto. Isso parece, tipo, frio? Oh, não. Você tá ocupado? Você tá ocupado? Ok, deixa eu te mostrar. Gente, olha como a Belinda tá super, super hot. Olha que mulher linda, gente. Explique seu costume. Ok, bem, nós realmente precisamos a pessoa, mas é tipo, ele é Peter, Peter, e eu sou um pão-pão-eater. Ok. Então, eu sou um pão-pão. Sim. Estou esperando para comer. Oh, uau! Sei, gente, eu vou traduzir pra vocês, mas é isso. E ela pediu emprestar isso daqui depois, gente. I'm telling you about the handcuffs. I need a barra também. Sim, eu sei. Ok. O que é isso? Ah, eu já drank mine. Oh, é isso. É um pão. O que é isso? O que é isso? É isso? Vamos fazer. Oh, uau. Hum. Mãe é um pouco mais. Oh, uau. Gente, mão cheguei na festa. Eu já me acabei de comer, Belinda também, a gente já comeu horrores, não sei o que é isso, gente, mas tá com uma cara muito boa, e parece ser, sei lá, não sei, mas olha isso, gente, tá com uma cara boa. Amém. I'm having fun You idiot Yeah Tell me did I see There's a life about that If I come on Like a dream Will you let me show you What I mean Will you let me come on Inside Give her Banjo Brand Banjo Brand Only thing I want to love to do I want to love somebody Love somebody like you Gente, a Belinda nasceu brasileira E alguém esqueceu de avisar Tá lá, é quebrando todas Meu Deus, como mostrar esse momento Eu vou te dar uma parede Rampo 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 You look so pretty! O que é isso? 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 O que é isso?